Olá, boa noite pessoal. Vamos começar mais uma live do Vila Kids. Esse mês todas as lives nossas estão sendo especiais voltadas para o aleitamento materno, por conta do agosto dourado, o mês de incentivo é o aleitamento materno exclusivo. E hoje a gente está com a nossa consultora de amamentação, uma live especial sobre amamentação. E o tema de hoje é para a gente falar o que é necessário de ter de itens no preparo para essa amamentação. Vamos lá? Vamos. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela, consultora de amamentação aqui da Vila. E como a Larissa falou, em homenagem a esse mês, o agosto dourado, a gente vai falar sobre os itens da amamentação. Então, primeiro, o que muita mãe me pergunta, o que é necessário comprar para amamentação? Porque a gente vê uma lista de enxoval enorme e às vezes muitos itens que compram sem necessidade, né? Então, primeiro deles, quando me falam sobre item essencial, eu acho que uma almofada de amamentação, uma boa almofada de amamentação é muito bom, porque o posicionamento para amamentar é importante, a mãe precisa estar confortável para amamentar o bebê, para o bebê conseguir se organizar, para conseguir fazer uma boa pele. Então, o primeiro deles, assim, que eu acredito é a almofada de amamentação, né? Não tem nenhuma específica para indicar, eu acho que isso a gente tem que pegar, tem que experimentar mesmo, para ver qual que se adapta melhor. Outro item importante também, não é 100% necessário, mas que ajuda muito, que é a bomba de ordenha, né? Seja manual ou elétrica, é muito importante, porque ajuda, né? Nesses casos de extração de leite, para estocar leite, para fazer uma ordenha de alívio. Então, a bomba de ordenha é um item também que ajuda bastante essas mulheres. Quem não quer ter, ou por opção também, ou por condições, não tem problema, né? A gente consegue fazer essa ordenha de forma manual. Eu até ensino isso também nas consultorias, então a gente consegue fazer extração desse leite de forma manual. Então, é um item que é importante, mas que... Não é obrigatório, né? Não é obrigatório de ter, não. Que a gente consegue fazer extração desse leite de uma outra forma, né? Tem alguma marca, assim, que você vê que é superior, ou algumas marcas que sejam superiores para indicar? Então, sobre marca, é uma dúvida muito comum, né? De que qual marca é melhor. Eu falo que cada mulher se adapta com um tipo de bomba, né? Hoje, os feedbacks que eu tenho das pacientes são praticamente quatro marcas. É a da Medela, a Philips, da Avent, e a da Dicam e a Pandax. Então, são quatro marcas, algumas com preço mais superior, outras com custo-benefício melhor, mas tive feedback positivo de todas essas marcas. E aqui a gente não é patrocinada por nenhuma. Nenhuma. Não é indicação pessoal, não. Outro item também que eu acho que é legal ter, são essas rosquinhas, não sei se vocês já conhecem, né? Tem como fazer ela com pano, de fraldinha a gente enrola. Isso aqui é pra gente evitar o atrito do sutiã com o mamilo na amamentação. Principalmente o mamilo que tá fissurado, que tá sensível. Então, a mulher coloca isso dentro do sutiã e aí também não fica abafado, não fica úmido. E ao mesmo tempo, protege o mamilo de ter esse atrito com o sutiã. Pra usar dentro de casa mesmo nos intervalos ali das mamadas. Isso, nos intervalos das mamadas. Se a mulher tem, né, o conforto, se ela não se importa às vezes de ficar sem sutiã, também não tem problema, né? O seio no ar livre também é ótimo porque evita de ficar úmido, não tem atrito com nada, então não tem problema. Mas pras mulheres que fazem questão do sutiã de uma roupa pra se sentirem confortáveis, a rosquinha é um ótimo recurso. Então, não é caro, quem quiser comprar pronto, né, mas também tem como fazer com uma fraldinha de pano. A gente dobra ela ao meio, enrola, faz um nozinho e aí a gente consegue colocar dentro do sutiã e tem a mesma função. Então, isso é um bom recurso também. E como você falou, ela deixa o mamilo livre pra respirar, que já é o oposto daquelas outras continhas que tampam o mamilo. Às vezes as mães compram também achando que estão fazendo vantagem. A função é praticamente a mesma, é de deixar o mamilo sem contato com o sutiã. Porém, a concha, né, essa aqui, pra quem não sabe do que eu tô falando, a mulher coloca no seio e isso protege o mamilo dela. Porém, esse é um recurso que a gente não indica na amamentação, porque o mamilo ele vai ficar ali fechado, vai ficar abafado. Então, a chance de desenvolver, né, uma infecção, um fungo é maior. Também pelo fato de, se o mamilo tiver fissurado e ficar abafado, demora mais a cicatrização. Então, é um recurso que pode ajudar, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar. Então, no lugar da concha de amamentação, a gente indica a rocinha que tem a mesma função e menos risco. E também é mais barata, né, com todo sentido, é mais barata. Outro item, eu até anotei, né, porque... São muitos índices, né, muitas dúvidas nesse sentido. A colher dosador e o copinho. Assim, extraiu, né, aquela mãe que precisou fazer a extração ali, o manual com a bombinha, e vai oferecer esse leite, qual seria a melhor maneira de oferecer. Isso, exatamente. A gente orienta sempre, assim, pra evitar confusão de bico, né, evitar a poupar ali da mamadeira. Então, pras mães que têm que se ausentar, ou então por algum motivo suspender a amamentação, a gente indica como substituto da mamadeira, o copinho e a colher dosador pra gente ofertar esse leite, né, ou seja materno, ou seja artificial, dependendo da indicação do pediatra. Então, são dois utensílios que a gente utiliza muito na amamentação. Esse copinho é um copinho mesmo, aqueles copos de dose, né, um copo aberto. Essa colher dosadora é fácil de encontrar também, ela não tem um preço muito elevado. E é um ótimo recurso da amamentação também. Tem alguma dica pro uso da colher dosadora? Porque muitas famílias têm um pouquinho de dificuldade, né, também, no início, assim, pra começar. Sim, a colher dosadora, quando a gente fala, muita gente tem dificuldade por causa do fluxo, dela. Então, normalmente, as pessoas tendem a oferecer ela mais na horizontal e aí o fluxo aumenta. Quando a gente coloca a colher mais inclinada um pouco, o fluxo diminui. Então, o ideal é sempre manter o bebê mais assentadinho. A gente vai, coloca a colher mais na vertical e coloca na boquinha do bebê. Aí a gente consegue controlar melhor o fluxo. Mas lembrando que tanta colher quanto o copinho é um recurso que não é igual a madeira, porque não tá dentro da boca do bebê. Então, tende a vazar mesmo, a fazer um pouquinho de bagunça, mas é normal. Tem que ter paciência ali, né, pra ir adaptando. Mas é a primeira vez que o bebê vai gastar. Não, não. É porque é um outro padrão, né. O bebê tá acostumado a sugar pra ter leite. E aí quando ele não suga, né, de fato, então ele demora mesmo a adaptar. No copinho a gente vê o bebê indo com a linguinha mesmo no copo. Então, ele busca esse leite com a língua e é normal também. Então, é ter paciência, é testando. A gente testa um, testa outro. Coloca o outro cuidador pra testar, seja babá, mãe, marido, companheiro. Pra testando, pra ver qual que se adapta melhor. Ótimo. E qual item a gente não deve comprar? É. Além da concha que a gente já falou aqui, né. É, a concha já é um que a gente falou aqui, né. A gente não indica, né, comprar porque a gente tem outro recurso. Um item que eu vejo que é muito comprado, que eu vejo que a mulher já vai pra maternidade com ele, que é o bico intermediário de silicone, né. Isso aqui, pra quem não sabe ou pra quem não conhece, a mulher acopla esse bico intermediário no seio e ele faz mesmo o formato de um mamilo. Então, facilita a pega do bebê. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com a indicação, né, do bico intermediário de silicone, porque ele pode dar uma falsa sensação de conforto pra essa mulher. Porque ao mesmo tempo que a boca do bebê não vai estar ali sudando no seio, o mamilo dela vai estar em contato, em atrito com esse plástico. Então, às vezes, no final da mamada, quando a mulher tira o bico de silicone, o mamilo dela tá todo fissurado, com escoriação. E também pelo fato de que pode, né, usar as fissuras, pode usar uma porta de entrada com a bactéria. O bebê se acostuma com esse dispositivo, então é difícil a gente retirar ele, né. Então, a gente vê, às vezes, o bebê com meses que ainda usa o bico de silicone. Eu contraindico, né, eu uso, assim, como o último recurso nas consultorias mesmo. Porque eu acho que a gente pode ter várias tentativas, ensinar esse bebê a mamar primeiro, pra depois utilizar esse recurso. Aquela mãe que, por exemplo, tem ali um bico do seio invertido, que tá receosa, tem alguma coisa que ela já pode fazer antes de iniciar a lamentação, pra já preparar esse mamilo? Sim. Então, preparação de seio de mamilo hoje não tem nenhuma. A gente tem estudos que comprovam que não adianta a gente ficar exteriorizando esse mamilo durante a gestação, porque colocar uma blusa, dormir de bruxos, já vai fazer esse mamilo inverter de novo. Então, a gente não indica, né, nenhum preparo. Esse mamilo da mulher que é invertido durante a gestação, com a lamentação, ele vai ficar pro uso, então ele vai sair, né. A gente tem esse recurso aqui, esse dispositivo, que chama Lacte Assist, né. Ele tem praticamente a sucção da bomba, mas ele é só pra extrair mesmo o mamilo. Então, a mulher que tem o mamilo incluso, invertido, a gente usa esse dispositivo, ou a bomba de ordenha, estimula esse mamilo, né, a sair e o bebê a pegar, pra facilitar a pega. Tem outros bebês que conseguem ir mexendo a boquinha e o mamilo acaba saindo também, né. Mas durante a gestação não tem nenhum preparo, nem pras mulheres com mamilo que são invertidos, nem pras mulheres que tem o mamilo plano, o pronto uso, nenhum preparo mesmo. A gente via muito, né, antigamente sobre calejar a mama. Passar a bucha, né. Isso, passar a bucha, esfregar a toalha. Então, a gente sabe que nenhum recurso desse precisa ser utilizado, porque além de perder a sensibilidade, a mulher pode diminuir um pouco essa sensibilidade do mamilo, ela também pode acabar causando fissura ainda na gestação. Então, a gente contraindica esse tipo de preparo, né. Tá. Em relação a calor ou frio, colocar compressas, isso ajuda, atrapalha? O que que tá indicado nesse caso? É, era outra coisa também que era muito comum ouvir, né, indicação de compressa quente. A compressa quente, ela não é indicada, pelo contrário, né, a gente contraindica o uso da compressa quente, porque ela tem esse efeito rebote. Então, às vezes, a mulher fala assim, ai, meu seio tá muito cheio, tá muito duro, e eu vou tomar um banho quente. E aí, ela deixa a água quente, cai no seio dela, ou então faz uma compressa de água quente. Na hora, ela tem um conforto, porque faz vasodilatação. E aí, depois que ela sai do banho, o leite que tava ali começa a descer de uma vez só, né. Então, aí o engujitamento aumenta mais ainda. E aí, não é indicado porque esse efeito rebote só vai piorar aquele quadro. Então, o que a gente indica é a compressa fria, durante uns 10 minutinhos ali, depois da ordem ou da amamentação, pra essas mulheres que tão com o engujitamento, que a mão tá muito cheia, demaciada, tá um pouco empedrada. E aí, a gente indica esvaziar esse seio e fazer uma compressa fria, porque a compressa fria, ela é anti-clamatória, ela vai ajudar também nessa edema. Então, a gente indica somente a compressa fria. Júlia. Mais alguma coisa de indicação, ou contra-indicação? O absorvente. O absorvente. O absorvente de seio, né. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é igual ao uso da concha, ele protege o mamilo, né. Porém, é um dispositivo que vai abafar o mamilo, que vai manter aquele ambiente úmido, quente. Então, é bem propício pro surgimento de fungo. Então, a gente contra-indica. Claro que se a mulher precisa sair numa farmácia, numa consulta médica, né, e aí ela tá vazando leite, a gente fala, coloca, mas fica atenta na troca, pra ele não ficar muito molhado, não fica usando o dia inteiro. Então, é um dispositivo que a gente tem que ter atenção, né, tem que usar com cuidado, com critério mesmo, porque também pode trazer complicações pra lamentação. Algumas mães também perguntam sobre a questão do sutiã de a lamentação. Qual dica que você tem, assim, tem que ter alguma alça larga, algum suporte, pode ter ar ou não pode, alguma questão nesse sentido? Então, o sutiã de a lamentação, quando a gente indica, a gente indica um sutiã que seja de alça larga, porque ele tem que ajudar a fazer essa sustentação da mama, que inclusive manter a mama, né, nessa posição anatômica, é o que vai dar conforto pra essa mulher. Porque a gente tem esse aumento da mama, e a gente precisa de um sutiã que faça essa sustentação. Então, sutiã de alça larga, lateral mais larga também, pra ajudar nessa sustentação, e que seja sempre do tamanho adequado, né, porque às vezes a gente vê, a mulher comprou um sutiã de amamentação antes do parto, e aí o seio aumentou muito de tamanho, o sutiã não tá cabendo, e aí quando a gente vai avaliar, aquele seio tá sendo apertado mesmo pelo sutiã. E aí a gente pode ter uma obstrução de dúvida, pode ter algum outro probleminha relacionado. Então, assim, é sempre buscar um sutiã que seja confortável, de alça larga, pra sustentar, e que seja do tamanho certinho do seio naquele momento. Tem alguma indicação, assim, pra quem vai começar a comprar? Então, vamos falar, eu vi sutiã 42, compra um número maior, existe alguma previsão, assim, ou é muito... Não existe uma previsão. O que eu posso falar, assim, do que eu vejo, né, na prática clínica, é normalmente a mulher ali aumenta os dois números de sutiã. Então, se ela veste 42 ali, não é que é esperado, não é que é normal ela ir pro 46, né. Tem mulher que vai pro 44, tem mulher que vai pro 48, isso depende do organismo. Mas os dois números de sutiã, assim, é o que a gente vê mais acontecer dessa mudança do tamanho do seio. Muito legal. E roupa, tem alguma questão, assim, de roupa que não deva usar, algum tipo de roupa por apertar? Existe algum mito disso? Não. A questão de apertar em si, a gente fala do aro do sutiã, que a gente tem que ter cuidado, porque ele pode causar mesmo uma obstrução de ducto, né. Às vezes a mulher tá ali com... O sutiã levanta um pouco do seio, aquele aro fica na base da mama, apertando. Então, a gente tem que ter cuidado contra isso. De contra-indicação de roupa, não. Porque a gente... A dica que eu dou é sempre sair com uma roupa, estar com uma roupa que seja fácil a amamentar, né. Ou de botão, ou que desça a alça da talcinha. Isso. Pra que facilite a amamentação, porque é difícil mesmo, né. A mulher às vezes sai com uma gola fechada e não tem como, ela não quer levantar. Então, é pensar mesmo nessas roupas que vão facilitar a amamentação. Legal. Mas o que é que você trouxe? Tá cheio de apetrechos. A gente tá olhando aqui pra... Pra lembrando. Outros que a gente vê, né, muito, que a gente tem um impacto na amamentação, que é o uso da mamadeira e o uso da chupeta. A gente vê, né, igual eu expliquei, da mamadeira, tem o recurso de dar, oferecer esse leite pro bebê no copinho, na colher do usador, pra gente não precisar utilizar. Primeiro, pela confusão, né, de bicos, que pode acontecer, que é comum acontecer, porque os bebês são muito espertos, a gente sabe que o seio demanda muito mais força, muito mais... Trabalha a musculatura. Muito mais trabalho. Então, o bebê cansa mais. Realmente trabalha mais, tem que se esforçar mais pra mamar. Pra tirar aquele leite, né, lente. E aí, quando ele vai pra mamadeira, que aí não precisa fazer esforço nenhum, lente vai, o leite sai, então, pra ele é muito melhor. Então, aí, às vezes, a gente vê uma recusa mesmo do seio da mãe, porque ele sabe que aquilo ali é muito difícil, então ele começa a recusar. Ou então, pelo fato, né, da mamadeira, né, causar essa confusão de fluxo, porque o posicionamento da língua, quando o bebê tá mamando direto numa amigua, é diferente da mamadeira. E aí, às vezes, quando a mãe coloca muito na mamadeira, ele volta pro peito, o bebê volta com outro padrão de sucção, e aí acaba machucando uma amigua da mulher. Então, assim, a gente tem vários impactos, né, igual a chupeta também, de fazer uma fadiga da musculatura orofacial. Então, o bebê, às vezes, chega no peito, depois de ter chupado muito chupeto, e já dá muita força mais ali pra... nos músculos, né, da bochecha, da boca, e aí faz uma sucção ineficaz, não consegue extrair tanto leite, nem déficit do ganho de peso, além, né, das outras patologias que a gente vê, como a vidalite, o TIT, a longo prazo também, né, no desenvolvimento da faula, na respiração, a criança tende a tornar um respirador oral. Então, assim, os impactos são vários. Então, a gente também tem que esclarecer isso, que, mesmo que se for uma escolha da mãe, que ela seja uma escolha esclarecida. A chupeta, ela é polêmica, né? Tem o alívio ali da sucção, de acalmar o bebê, mas tem todos esses outros riscos. Isso, e a gente tem que abordar mesmo todo esse contexto pra essa escolha ser mesmo clara pra mulher, né? Consciente ali dos riscos. Isso, exatamente. Acho que dos itens ali foi tudo, né? Então, o que que é aquele roxinho de gel? Ah, da compressa fria. Ah, é. Que a gente falou da compressa fria. Essa aqui a gente encontra em farmácia, né? Que são umas bolinhas de gel. Então, é fácil, né? Porque a gente coloca na geladeira, no freezer, ela fala direitinho. E aí, a gente coloca na mama. Ela tem umas dobrinhas e um buraquinho no meio, que é fácil encaixar na mama. A compressa fria, lembrando que ela não pode estar em contato com a areola, com o mamilo. É, tem esse recurso, mas a gente pode fazer a compressa também com uma fraldinha, né? Jogar a água molhada mesmo e colocar na mama. Não precisa ser essa bolsinha. A compressa, sim. É. Pode ser uma toalhinha molhada, um pano molhado, que vai ter a mesma função também. Eu acho que dali foi tudo, né? Foi muito bom. Então, a gente vê que, assim, na verdade, não precisa de item quase nenhum. Isso. Precisa da mãe, do bebê, né? Da interação dos dois ali na amamentação. Exatamente. A gente precisa mesmo, né? Da mulher, do bebê aprendendo, né? A gente sabe que a amamentação não é fácil, que tem dificuldades, que o bebê não nasce sabendo mamar, que a mulher também, ela não nasce sabendo amamentar. Então, é um aprendizado pra ambos, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter persistência. É um momento ali de rede de apoio também, que é muito preciso, né? Porque é o momento mais delicado da amamentação até tudo se estabelecer. A gente não precisa de muito recurso, a gente não precisa de uma lista de enxoval muito grande, né? E aí, também, a gente vê na necessidade da mãe, do bebê, dá pra adquirir essas coisas com o tempo, com o passar dos dias. Dá pra esperar, então, o bebê nascer, avaliar como é que vai ser o processo pra ver se você acessar alguns níveis. Exatamente. Ótimo. Vamos mostrar uma pergunta. Se no final da gestação a mama muda, aumenta, fica mais firme, ou é só na hora do parto, pós-nascimento, né? Foi o que eu entendi. A partir da apajadura do leite. A gente não fala de uma mudança da mama no final da gestação. A gente espera uma mudança da mama ao longo da gestação. Então, a gente espera, pelo menos, um aumento, né? Não precisa ser aquele aumento exacerbado, mas a gente espera um aumento da mama, uma coloração, né? Uma hiperpigmentação da areola, porque tá se preparando mesmo, se tornando mais resistente pra uma aumentação. E, depois do parto, a gente vê, né, todas as fases da lactação. Mas, durante a gestação mesmo, não tem nenhuma etapa certa, não. A gente vê o aumento gradual das mamas, principalmente ali no segundo trimestre. E aí, depois, uma hiperpigmentação da areola. E também, ali na fase final da gestação, a gente pode observar a presença de colostro, quando a gente faz uma expressão mamilar nessa mulher. Lembrando que, na próxima live, a gente vai continuar, né, nas duas, aí a gente vai falar sobre quando tá amamentando, se começam a haver alguns problemas. Por exemplo, começou a ter empedramento, como é que a gente vai abordar essa questão? Fissuras, como que a gente vai abordar, né? Então, quem já tiver perguntas, já pode ir pensando também pra próxima live pra gente continuar, né? Sim. Estamos fazendo lives mais curtinhas pra ficar bom de todo mundo ouvir bem rapidinho, né? Eu acho que, por enquanto, não chegou a nenhuma outra pergunta. Mais alguma questão? se você sabe de amandá-la? Deixa eu pensar. Eu acho que a gente falou de todos os dispositivos, de esperar, né, o que for preciso de comprar, olhar mais pra frente, ver a necessidade, a demanda e comprar, né? Alguns casos também de preparo, foi até que a gente conversou de amamentação, que muita mulher pergunta, a gente abordou aqui também como que deve preparar essa mama. Então, alguns casos, né, a gente precisa preparar a mama no protocolo de ordem registacional, né? São alguns casos que a equipe tem que estar em acordo com esse protocolo pra gente instituir que a mulher comece a estocar, né? Comece a fazer a ordem ainda no final da gestação pra tirar esse leite, esse colostro ali e estocar. Então, em alguns casos, como hipoplasia mamária, que é uma mulher que tem muito pouco seio e que o seio não desenvolveu durante a gestação, nos casos de mães com diabetes estacional ou que tem cirurgia mamária, mastopexia, com prótese. Então, a gente faz esse preparo mesmo como se fosse uma poupança. Então, a gente vai estocando esse leite, né? Ele não vai diminuir a quantidade no pós-parto. Também não é pra aumentar a quantidade do colostro no pós-parto, mas é pra gente fazer uma poupança estocando esse leite. Então, esse é um protocolo, assim, que a gente faz com algumas mulheres, né? No final da gestação, mas todo caso em si ele tem que ser avaliado individualmente. Você comentou em relação à cirurgia, hoje em dia é muito frequente a prótese mamária, né? Pra aumentar seio. E se você vê na prática que influencia muito negativamente na amamentação ou não interfere? Então, é mais um mito, assim. É. Então, a questão da prótese, ela não impede a amamentação, né? O que acontece com a prótese é que na apojadura pode ser um pouquinho mais difícil pra mulher, porque essa prótese, ela já ocupa um espaço no seio. Então, quando esse seio aumenta de tamanho na apojadura, pode ficar um pouco mais demaciado, mais dolorido. E também, às vezes, pelo fato do tamanho da prótese, né? Se ela for por cima da glândula, dela comprimir essas glândulas mamárias um pouco. Então, né? Comprimir esse espaço do leite, mas também não impede a amamentação. vai precisar de manejo, de avaliação, de orientação. A maioria, acho que, hoje em dia, é por baixo, né? Então, nem atrapalharia nessa questão da compressão. Isso. Ah, ótimo. Porque é bem frequente a gente, a prótese. Isso, muito. Então, muitas mães têm medo de, ah, tem prótese, vou conseguir amamentar ou não. É. Mas também, a gente tem que entender esse... todo o histórico. Por isso que, eu indico muito a consultoria gestacional, porque a gente consegue avaliar cada caso. Porque, às vezes, a mulher fala assim, ah, só tem o prótese, não vai atrapalhar. Mas a gente, às vezes, precisa entender como que era essa mama dessa mulher na prótese. Era um seio muito pequeno, muito pequeno, que, assim, não precisava, às vezes, nem usar um sutiã. Ah, era. Então, a gente já tem que nos confiar. Talvez isso vá atrapalhar. Isso, não a prótese em si. Mas entender esse histórico dela, porque se for uma hipoplasia mamária, uma mulher que não tinha quase nada de seio, talvez ela se beneficiaria com o protocolo de ordem gestacional, para estocar esse leite, esse colostro, no final da gestação. E para a gente entender que ela pode ter uma baixa produção de leite futuramente. Então, entrar com protocolos de estímulo, às vezes, uso de galactogogos, que são ervas, ou então remédios, para aumentar essa produção de leite. Então, a consulta gestacional é muito para a gente instruir todas as técnicas, todos os recursos, os preparos, e principalmente, entender esse histórico dessa mulher, para a gente alinhar as expectativas dela com o que é possível, com o quadro dela. E tem alguma época que você recomenda fazer essa consulta gestacional, algum trimestre em especial? Então, a partir do terceiro trimestre, eu já indico fazer a consultoria gestacional, porque acho que também as coisas ali ficam mais frescas. Assim como a marca com pediatra, então marca já com a regiomeração. Exatamente. Legal. Vamos ver. Se é recomendado o uso da rosquinha. A gente falou logo no isso, sim. Tem até mostrado a rosquinha de novo. Essa rosquinha aqui. Vocês encontram em todos os sites, assim, Mercado Livre, Elo, então é fácil de encontrar. Essa aqui é só costurada, mas tem umas que a gente vê que tem um zíper, então é fácil retirar a almofadinha de dentro, lavar. Então, assim, encontra de todas as formas e como eu expliquei, também tem como fazer ela com a fraldinha de pano. Então também, às vezes, quem não quer comprar, pode testar fazer com a fraldinha de pano. Já. Acho que falamos praticamente tudo, né? Mais alguma dúvida? quem está aí nos assistindo, a gente vai mandando aí enquanto a gente está aqui preparando para finalizar, né? Foi mais altidinho hoje, mas a gente continua daqui a 15 dias abordando assuntos relacionados à amamentação e aí já, né, os desdobramentos quando está dando errado, quando está dando problema. Isso. Aí, mais para frente, a gente aborda, né, sobre os problemas relacionados a empedramenta, a mastite, fissuras, que são também causas muito comuns de acontecerem, né, na amamentação e que precisa mesmo de orientação, de cuidado para a gente conseguir reverter esses quadros o quanto antes. Aí, eu já tenho a Lulu. A Lulu, linda, falou que já está marcada com nós duas. Ah, que ótimo. Muito bem. Que ótimo. Então, tá bom. Então, vamos encerrar aqui, dar mais algum recado. Não, acho que só. Muito bem, gente. Quem perdeu a live waste foi bem curtinha, é só voltar aí para ouvir bem rapidinho tudo que está indicado e o que não precisa comprar, o que não precisa de gastar dinheiro já no enxoval para preparar para a amamentação, né. A gente continua daqui a 15 dias falando mais sobre. Então, quem já tiver dúvidas, quem não pode ouvir hoje e tiver alguma dúvida, já manda as perguntas que daqui a 15 dias a gente responde também. Isso. Com certeza. Então, tá certo. Uma boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.